Quando o Brasil será o exemplo de liberdade, dignidade e transformação para o mundo? O dia D está chegando? Sim, o dia D está chegando. Depende de nós. Estamos prestes a passar por uma revolução na consciência, um grande despertar. Não só os brasileiros, mas a humanidade precisa chegar a um ponto de acordar. Nós temos que acordar. Não basta apenas meia dúzia de pessoas manifestar sua indignação diante da manipulação do GO, do sistema. Eles estão querendo invadir o Brasil, estão querendo manipular mais uma vez todo o sistema político, social, econômico aqui do Brasil, porque eles sabem que aqui será o berço da transformação, nascimento da nova humanidade. Tudo o que vai acontecer aqui vai ser exemplo para o mundo, para a mudança, para a transformação, para um novo sistema que irá surgir. Nós somos responsáveis por essa mudança. O dia D vai chegar. Nós vamos passar por algumas situações ainda meio conturbadas, vai ter momentos de coisas positivas e coisas negativas. Porém, faz parte dessa transição. Nós vamos insistir para que todos continuem nessa luta, todos continuem nesse caminho, todos continuem mostrando, propagando, informando as pessoas diante do que está por vir. Porque nós somos os detentores da luz do conhecimento para iluminar o caminho daqueles que virão e daqueles que estão ao nosso lado. Chegou o momento de nós despertarmos para a nossa responsabilidade. O caminho, como eu disse, é individual e intransferível. Nós somos deuses na terra. Não vamos esperar milagres, não vamos esperar que a chegada de um salvador venha nos conduzir para algum lugar superior e melhor. Não. Nem mesmo dos políticos, nem mesmo do presidente. Não. Nós temos que apoiar os homens de bem. Estando ou não na política, sendo um presidente ou não, nós temos que apoiar todos aqueles que estão realizando um movimento de bem, para trazer dignidade e liberdade para o povo, não só brasileiro, mas mundial. Então, gente, o dia D está chegando. Nós, brasileiros, temos uma responsabilidade imensa que pode iniciar agora, nesses dias que virão. Nós temos que mostrar a nossa força. Nós temos que mostrar que aqui é o berço da humanidade, é o local mais rico e importante da terra. Ratanabá, a capital do mundo, é nossa. O Brasil é nosso. A Amazônia é nossa. Nós vamos vencer e nós seremos os donos do mundo para representar essa bandeira de paz, de mudança e de prosperidade para todos. A bandeira dourada, a luz dourada, o sistema dourado, o sistema que foi perdido no passado, que as Amazonas aqui deixaram e foi corrompido pelo G.O. Nós temos que trazer de volta a era dourada. Está chegando o momento, o dia D. Então, vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a verdade. Não vamos desistir. Agora é a hora. Depende de nós. O Brasil será o exemplo para o mundo. Os brasileiros serão o exemplo da prosperidade, da consciência, da verdade e da transformação mundial. Escrevam o que estou dizendo. Que este vídeo fique de legado para as futuras gerações. Um dia, vocês vão assistir estas palavras e vão lembrar do que eu disse aqui. Nós vamos ser o exemplo para o mundo, o Brasil, os brasileiros, a nação do futuro.